Bom dia, meus lindos e lindas! Estou em Punta Cana, bizarro, né? Do nada, apareci em Punta Cana, do nada não Porque vocês já sabem, há muito tempo já estou fã dessa viagem Nos stories eu mostrei toda a vinda pra cá Mas eu não gravei aqui pro YouTube porque, cara, esse lance de aeroporto é muito chato Eu só dormi e esperei o tempo passar Então não ia ter conteúdo pra eu mostrar pra vocês Falei, vou começar o dele assim que eu chegar em Punta Cana E é isso que eu estou fazendo, gente Esse quarto, bizarro, tá? Olha o nosso quarto Sério, tipo assim, essa daqui é a entrada Aqui à direita é o banheiro que eu já mostro pra vocês Mas olha isso, que coisa mais linda Tá tudo bagunçado já Você é a coisa mais linda do quarto? Ah, meu filho, com o bibitato do Acrópio Você acha que você é o mais lindo do quarto? Quem? Bibitato e quem? Quem? Oi Quem é esse? Tá no meu quarto? Oi Olha o nosso quarto, aqui é a cama do Fael Ali é a minha cama, a Maria Eduardo tá dormindo no sofá Aqui é a sala Mala do Fael E aqui tem essa vista O nosso quarto, tem até uma banheira Tem uma banheira no nosso quarto, tá? A gente precisa usar, né? A gente precisa usar, por favor E assim, a gente não tá pagando nada Mas a gente vai usufruir de tudo Não, amor Tá? Aí aqui no banheiro Olha esse banheiro, que lindo, juro Trouxe tudo de skincare pra eu fazer Tá uma bagunça já isso aqui Trouxe todos os meus produtinhos de skincare Já postei nos stars Fazer skincare em puta cana Aqui é o nosso espelho Maria Eduardo fazendo cocô E aqui é o chuveiro Gente, Maria Eduardo é uma queca E a gente tá saindo agora Pro primeiro passeio da viagem Que a gente vai pra um cenote Velho, tipo assim Cenote Tem vários no mundo inteiro Mas esse que a gente vai hoje É o da Cami Gente, o Fael Ele encucou com o meu e da Cami Ele não para de falar Cami Cami Justin, é você e o da Cama? Oi E é isso Vamos sair Pegar a busão Que tá aqui no hotel Esperando a gente Eu não tô entendendo nada Onde que a gente tá Mas a gente chegou no cenote E parece que é um zoológico Esse lugar Tem macaquinhas Um fofucho Ah, o chimpanzé É um queridaço Quer ter um macaco, amigo? Meu sonho Você viu que eles estão usando As pulseirinhas da Power Bar É rastreador De macaco Eu não tenho equilíbrio Pra eles não caírem Na hora de pular de baixo Em arvore Maria matando saudade do Frederico Caraca Que deve comer, tipo, capivara Ou coelho É sério? Olha o tamanho da bicha Não dá nem pra ver Tá batendo a reflexão Forme capivara E também Fael Pelo amor de Deus Eu vou me dar Para, Fael Tá passando muito mal Gente, já tô Assim, puxando o ar Da onde não tem Ah, não Mentira Que vocês estão voltando Ah, não Mas é lindíssimo Vale muito Ah, não Mas a gente queria com vocês Chegando a hora de ir embora? Qual foi? Vou embora Cinco da tarde, amor Passar a tarde inteira aqui Chegamos Gente, é bizarro de grande Isso aqui Vamos E desce Sobe Chegamos A dona da Toda, amor Pode, tá? Chegamos Tudo bem Tudo certo Gente A internet inteira nesse lugar Você pode pular daí Forte A gente veio dar close Tirar foto pro Instagram Dar um tibum E ir embora No caso eu não dei tibum Não entrou? Não entrei, amigo Você acredita? Não tive coragem A água é bem gelada E vamos papar Acabamos de chegar no hotel E aí a gente veio no restaurante Que é tipo o restaurante principal Pra comer Papar um pouquinho Tô com muita fome Depois acho que vai bater uma nomebeira Porque eu vou querer só dormir Gente, a gente veio pro quarto Depois do almoço E a gente ganhou um álbum de figurinhas Que tipo assim Os jogadores São o elenco da viagem Todo mundo Todos os influenciadores que vieram Vou mostrar pra vocês Olha que legal Aqui é o álbum Aí, ó Gabi Lopes Estão Eu sou a camisa 10 Neymar, filho Esquece Vou abrir um pacotinho de figurinha Vamos ver Vamos ver quem vai sair Abre pra mim Vai Pamela Matheus Borges Matheus Borges Já peguei, sabia, galera? Leide Nada E a Julie A Julie Talismã digital Aqui Quero mais Cadê? Quem você acha? Na Cardoso Na Cardoso Luiz Zabatero Xuxa Naver, amor Matheus Crivella John Drops Danilo Silva Ali é a minha cama A Maria Eduardo tá dormindo no sofá Nos arrumamos Agora a gente tá com outro look já Porque agora a gente tá indo pra uma pool party Aqui numa piscina do hotel mesmo Mostrar os looks Tô usando a bermuda que eu comprei em Vegas Que eu tô apaixonada nessa bermuda Luiz e Maria Eduardo Tô gata Cara de popstar Sim E vambora Eu não sei como que vai ser lá Porque sempre tem música E eu não consigo gravar Mas eu vou fazer uns takezinhos Que vocês verem o climinho hostil Que vai estar nessa festa Que tem muita gente que chegou hoje Gente, eu tô com inveja da Fernanda Que ela sempre lembra de gravar o Deila Eu sempre esqueço Mas eu tô aqui pra lembrar a Bianca De gravar o Deila É Deila? É Deila, amigo! Então a gente vai lembrar ela de gravar isso É isso! A gente tá lembrando! A gente tá lembrando! A cada cinco minutos chega e me fala Bianca, grava o Deila! É Deila! É isso! Você gravou a Gabi entrando na piscina? Oi! Vai parar na piscina! Que isso! Que isso! Desenrola, bate, joga de ladinho Bom dia, galera! A gente tá na recepção Ontem, não sei o que aconteceu Mas foi muito legal E aí agora a gente acordou E tá indo pro passeio de barco Vai ser luxo Tô ansiosa e tá muito quente, véi Que isso! Meninas superpoderosas! Ah, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar Elas tão me ignorando, né? Eu tô entendendo a homofobia Isso aí é o YouTube? Aham! O que você acha, né? É doce! Aham! O homem Fala comigo, bebê Você tá com a cara da riqueza, né, amigo? Eu? Eu não tô nada Eu não tô nada Tá bom, eu tô gravando Gravando um vlogzão brabo Mas alguém ensinou? Agora tem que arcar com as consequências Alguém tem que trabalhar, né? Vamos! Vamos pro barco Que delícia de ar condicionado! Chegamos! A gente vai pegar um barquinho Pra depois pegar o barcão E eu tô com muita fome Porque a gente tomou café Era tipo assim Oito e meia da manhã Então agora Já é o momento de papai, entendeu? Gente, o peito! Cuidado o peito, meu lado! O peito! A dona do barco, amor! E eu? Eu sei que eu falo assim A dona vez que eu aperte o botão de gravar a luz E você começa a debochar Oh, Bianca! Youtuber ou youtuber? Youtuber! Eu sou youtuber! Youtuber! Eu sou, não, calma! Eu sou youtuber! Eu sou youtuber! Então você seria um trap! Eu sou youtuber! O que você faz? Ah, eu sou youtuber! E eu sou youtuber! Vá! Te jogue ao mar! Vamos sereias! Não vai entrar? Eu vou ver que tá perto! Você vai! Mas tá tudo em você! É, eu acho que você deveria usar! Vai! Vai para a água! Vai para a água! Vai! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Tá perdido, velho!